E aí pessoal tranquilo, é o Johnny Futebaissi, essa é a parecia a voz de filme da minha avó falando no telefone Então hoje, terça-feira, dia de vlog aqui no canal né Já que estamos estreando esse quadro aí, vou tentar ser um youtuber vlog Mas sei lá, é algo que eu não manjo, então hoje iremos falar sobre vlogs, tirando minha cara de sono aqui O... hoje a respeito tipo, pessoas que não... que votam no BBB, votam certo e votam errado na política Eu não entendo isso, é tipo respeito quem gosta de BBB, quem gosta, quem não gosta Mas sei lá, é algo meio bizarro sabe, pessoal, vota no... vota na pessoa certa, aí quando vai na política não vota em nada Então é algo meio que, sei lá, não dá pra entender as pessoas de hoje em dia Então é algo que a gente tenta analisar a mente da pessoa, falar assim, ah, quem você vota, ah, vou votar em qualquer um Aí vota no BBB pro pessoal, né, ó, vota na... vota na pessoa que vai sair da casa Vota na pessoa que tá mais te irritando Vota na pessoa que tá mais... sei lá, tá mais enchendo o saco na casa Ou a mesma coisa na fazenda, o pessoal vota tudo um certo O pessoal faz questão de votar na pessoa certa O pessoal faz questão de ficar 24 horas vendo a pessoa dormindo lá, tipo... Pra que ver a pessoa dormindo? Pra ver se ela ronca, pra ver se ela... Ela faz alguma outra coisa Qual que faz... qual que é o sentido O sentido da pessoa de ver a pessoa no BBB dormindo Me diz qual que é o sentido Dessa lógica Eu não entendo As pessoas que assistem o BBB Dizendo aqui Bem claro, é respeito Quem assiste ou O pessoal da família do meu pai também Todo mundo assiste E... sei lá, mano É bizarro você ver a pessoa dormindo lá E pronto Não tem... não tem... não tem outro canal pra assistir um... sei lá... um Netflix ou sei lá o que Não tem lógica pra poder assistir A pessoa vai... faz uma campanha... tipo... pra pessoa sair no BBB Aí agora pra política Você vê a situação nossa O pessoal não vota no certo Aí a gente tá nessa situação O pessoal não... o pessoal tudo bravo que isso e aquilo Mas não sabe votar Aí pra BBB o pessoal faz questão de votar No correto Então é isso O primeiro vídeo de um vlog Não sei se ficou bom ou não Então... é isso Eu até vou ser sincero por aqui Um vlog curto Três minutinhos aí Vou tentar melhorar meus vlogs aí Fiquem todos com Deus E... fui! Oi, 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 oi informação Oi, oi, oiación Uau, oi, oi Oi, oi셨어요 Oi, oi, oi turnaround Oi, oi, oiamiliar